E hoje eu queria fazer um vídeo sobre troca de material sintético pra couro de pelica. O que que acontece? Tem muitas jaquetas que a pessoa compra e parte da peça é tecido e a outra parte é couro ecológico, é sintético. Lembrando que eu não faço restauração em couro sintético, tá gente? A gente não restaura quando o couro sintético tá puindo. Essa peça, o que que aconteceu? Essa peça aqui que tá na máquina da CIS, ó gente, focada pra você tá pedindo. Ele é todo no brim, isso aqui é todo tecido, brim gente, é como se fosse um jeans, todo no brim. E a parte que ele era de sintético era a manga e as costas. E aí o que que começou a acontecer? Ela começou a escamar. E aí a única coisa que a gente falou pra cliente foi, pra salvar então a peça, como ela tem tecido, parte de tecido, você pode trocar toda a peça danificada por couro de pelica. Que é um couro mole e macio. Cigo, eu pedi sua ajuda aqui. Gente, vou colocar pra vocês, pra vocês verem como parece. Ó, esse é couro. Tati, como que a gente sabe que é couro? Ele é um pouco aveludado. Ele é fofinho aqui, isso aqui é o avesso da pele do animal. É a famosa camurça. E essa é a manga sintética que a CIS trocou. Ó como ela é por dentro. Ela é um tecido. Ó, aqui a gente vai pegar bem na câmera. Ela é tecido, ela não é aveludada. E aqui eles põem um enchimento, né, pra segurar essa costura. E ela é feita todas em... Esse modelo em específico, né, CIS, é feito todo em recortes.